Muito bem, mais um Lidercast, sempre começo contando como é que o meu convidado veio parar aqui. É mais um convidado que foi sugerido pela Casa 9 Comunicação. Se você tem uma empresa de comunicação, se você trabalha na área de comunicação de alguma grande empresa e conhece alguém que se acha que pode dar samba aqui no Lidercast, manda um e-mail para nós no lidercast.com.br sugerindo a pessoa, se ela estiver dentro do que a gente busca, manda bala. Lembrando sempre, a gente gosta de falar com gente que faz acontecer. Então não queremos trazer ninguém aqui para vender produto, a gente quer conversar sobre negócios, liderança, tomada de decisão e você sugerindo e dando certo, seja muito bem-vindo. O programa começa com três perguntas que são as únicas que você não pode errar. Dali para frente você pode chutar à vontade. Essas três, foco. Seu nome, sua idade e o que você faz. Difícil. Eu sou o Sérgio Camargo Molina, 50 anos, quase ponto um. A empresa chama C mais E, Criadores de Experiência. E é isso. É o C, o símbolo de mais? C de criadores, o mais e o E. Mas a ideia é Criadores de Experiência. Criadores de Experiência. Legal. O nome é bom, cara. É? Não é bom. Nasceu onde? Esse nome, na verdade, esse nome a gente tem desde 2009. Porque quando eu comecei, eu comecei fazendo decoração de Natal de shopping. Ah, nós vamos chegar lá. E aí o nome depois foi uma mudança que a gente teve que fazer no meio. Mas esse nome, do jeito que está hoje, foi em 2009. A gente vai chegar lá. Você nasceu onde? Campinas. Campinas. Está aqui do lado, cara. Nasceu perto de São Paulo. Isso. Tem irmãos na família? Tem irmão. Tem. Um mais novo. Um mais novo e um está bem mais nova. Sim. Seu pai e sua mãe faziam, faziam o quê? Minha mãe trabalha comigo. Faz a parte de adereços dos cenários. Legal. Que a gente faz aí para shopping, para marcas. E meu pai, eu comecei trabalhando com ele. Hoje ele está aposentado, mas eu comecei trabalhando com ele também. O que ele fazia? Ele é marketing, e aí eu comecei trabalhando com ele nessa área aí. Veio dali o bichinho, né? O sangue ruim está ali, né? Marketing, quando pega, não tem jeito, né? É isso. Aquilo é uma bagunça, né? É isso. O apelido que você tinha quando era criança, cara? Até hoje, porque o meu pai chama Sérgio, eu sou o Serginho para a maioria. Eu sou o Serginho. Vivico. O que o Serginho queria ser quando crescesse? Puta, eu queria ser jogador de futebol, cara. É, Campinas, hein? Você está com 50? Pois é. Você pegou o Guarani no auge? Eu sou torcedor do Guarani, pô. Pegou o Guarani no auge? Pegou o Neto fazendo aquele gol de meia bicicleta? Eu peguei o Neto fazendo bicicleta, eu peguei o Neto começando no estádio. Sim. No estádio. Ele saía do estádio e ia lá comer uns três ou quatro pastéis na saída para manter a forma. Sim, sim. Mas é um gênio, né? Um gênio. Cara, naquela época eu estava jovem ainda. Você está com 50, né? 50. Eu tenho 18 anos a mais que você. Então, eu já estava em São Paulo agitando aqui, né? Mas eu vim para cá no começo dos anos 70. Então, eu peguei uma época do esporte aqui em São Paulo que foi uma coisa que nunca mais aconteceu, cara. Eu estava na Avenida Paulista, em 1979, quando o Corinthians ganhou o título depois de sei lá quantos anos. Na frente do prédio da Gazeta, com os alto-falantes do lado de fora e a voz do Osmar Santos fazendo a locução dos gols. E o povo inteiro na rua... Era uma loucura o que aconteceu naquela época, né? E eu acho que foi quando o futebol bateu no teto, né? Dali não conseguiu passar. Depois veio só... Mas eu me lembro daquela época, cara. Pô, Ponte Preta. O Guarani eram dois bichos papões ali. Estavam pau a pau com os times grandes aqui, né? Então, quando eu era criança, o meu time era bom, né? Sim. Mas como a gente tem que fazer os filhos sofrerem também, os meus filhos torcem para o Guarani sem opção, né? Na Série C ou na B, não importa. Mas aí, o molequinho queria... O Serginho queria ser... Queria jogar futebol, mas... Mas você chegou assim e ia atrás? Fiz teste, joguei um pouco. Eu gostava tanto de jogar futebol que até na Ponte Preta eu joguei, você vê. É mesmo? Pois é. Mas você chegou a fazer? Cara, eu não sei. Naquele tempo não tinha muita escolinha, essas coisas, né? A gente jogava campeonato, ia, pegava ônibus, ia jogar não sei aonde, era muito legal. E ia aparecer no peneirão lá? Campinha de terra, né? Sim, sim. Se ganhasse no campeão de terra, saia correndo, né? Para não ter problema. Quando é que você descobriu que não dava para o futebol? Ah, eu... Quando eu tinha 15, 16 anos, eu jogando na escola, tomei um tombo e fraturei o cotovelo. E aí eu fiquei, sei lá, seis meses sem poder fazer nada, o cotovelo, enfim, foi um negócio meio sério. E aí, acho que a minha mãe deve ter achado bom, né? Ela falou, bom, estuda aí, moleque. E aí foi isso. Então não foi uma escolha tua, você parou... Eu não sei se eu ia ter capacidade para isso, né? Mas, mas é, era uma paixão, ainda é, né? Sim. E é isso. E teu pai trabalhava com marketing naquela época, lá em Campinas, na região de Campinas. Isso, depois ele veio para a capa São Paulo, aí quando eu terminei a colegial, aí entrei aqui na FAAP e aí vim morar aqui na rua Maria Antônia, né? Sim. Então foi isso. Maria Antônia, eu estudei no Mackenzie ali. É, então. Ali a noite era animado. Outra coisa era uma beleza. Mas de novo, é um São Paulo que não existe mais. Não existe mais. Não tem mais nada. Exato. Eu fui lá, meu Deus. Os estudantes estão lá, mas aquela rua virou, sei lá o que que é aquilo. Agora mudou tudo, né? Mas me conta uma coisa. E aí, você trabalhou com teu pai em marketing? Trabalhei. Na empresa dele? Comecei a trabalhar com ele. Teu pai era um empreendedor? Isso, ele tinha uma empresa dele, uma agência. E encurtando um pouco a história, lá na década de 90, no começo da década de 90, quando o Collor abriu o Brasil para as importações, a gente tinha ali alguns clientes que eram shoppings. E os caras aqui não sabiam muito como fazer decoração de Natal. Começando, o mercado de shopping é crescer. Aqui no Brasil, depois deu um boom lá no começo da década de 2000 e tal. Mas ali estava uma semente de começo de crescimento. E aí, os caras viam os que os shoppings americanos faziam, como é que era. E, obviamente, queriam trazer isso para cá de alguma forma. Então, foi um pouco isso. E aí, hoje em dia, você não precisa, né? Você põe lá no chá de GPT ali, transcreve para qualquer língua, o que você quiser. O que a gente foi ali. Eu tive a sorte de ser o único cara que estava ali por perto, sem fazer nada. Esse moleque aí. Pega esse moleque aí. Tem que descobrir lá nos Estados Unidos como é que faz, que empresas que fazem esse negócio de decoração do shopping. Já com internet ou sem internet? Sem internet. E aí? Então, era o único que falava inglês, né? Olha só, né? O único que falava inglês. Aí, pô, pega o telefone e descobre. Qual a associação de shopping nos Estados Unidos? Liga aquela ligação que custava 10 reais o segundo, né? Liga lá na coisa e fala, ó, como é que faz aí? Ah, a gente tem um guia. Legal. Aí, a gente tem um guia. Custa sei lá quantos dólares. A gente manda pelo correio para vocês. Beleza. X tempo depois chegou uma lista telefônica, entre aspas, do segmento de shopping nos Estados Unidos. De limpeza à decoração de Natal. Lá tinha uma meia dúzia de empresas que faziam isso, né? Então, aí, beleza. Então, vamos ligar para as empresas, vamos correr atrás, vamos entender. E aí, aí que foi o pontapé inicial para a gente estar aqui hoje, né? Que idade você tinha? Tinha, comecei a trabalhar com 17, 18, provavelmente. É um fedelho de 18 anos, catando o telefone daqui do Brasil, com uma ligação ruim, com inglês provavelmente macarrônico, né? Então, o inglês era bom. Era bom? Acho que foi esse o meu diferencial. Porque, cara, é difícil você telefonar, bom dia, aqui é o famoso eu. Exato, estou aqui no Brasil, capital Buenos Aires, né? Isso aí, estou falando de Buenos Aires, capital do Brasil. Sou o famoso eu e eu queria fazer umas perguntas para o senhor aí. Exato. Pois não, meu filho, pode perguntar à vontade. Exatamente. Tem um vídeo que circula bastante aí, não sei se você já deve ter visto já no Instagram, que é o Steve Jobs, mocinho ainda, ele contando como é que ele começou o negócio dele. Ele falou, cara, eu tinha 12 anos de idade, ele era um moleque petulante, eu queria montar um XPT, eu não sei o que era. Eu queria montar uma traquitana lá que eu não sabia o que era, e eu não conseguia porque eu não tinha peça, não tinha... Sabe o que eu fiz? Eu peguei o telefone e liguei para o presidente da empresa, sei lá o quê, liguei para ele e não entendeu. Eu falei, pô, aqui é o Steve, tenho 12 anos de idade, quero montar o negócio, pá, 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 pá. E quer saber o que aconteceu? Ele mandou para mim, mandou e eu montei o negócio. Ele falou, sabe qual é o problema das pessoas na vida? As pessoas não pedem coisas. Elas não pedem as coisas, e ao não pedir, elas não deixam nem que os outros ajudem, porque todo mundo gosta de ajudar, né? Se você liga e pede alguma coisa, como o pessoal não pede, que é o que você fez lá, cara dura, né? O que você tem aí? O cara, pô, é tão maluco no Brasil. É sem noção o suficiente, né? Sim. Para isso, né? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Aquela história hoje que você tem nas corporações, cada um tem o seu território, os seus silos, acho que é um grande desafio, né? Que parece que o presidente ou o CEO parece que é Jesus Cristo, né? E na verdade está longe disso, né? Então, é... E às vezes até o CEO ou o presidente, como você falou, aí o cara vai falar, nossa, que bacana, olha que legal, né? O moleque tentando fazer diferente, né? Isso é bem bacana. Então nós estamos nos anos 90, estamos nos anos 90. na tua mão, você começa a conversar com as empresas de lá. Isso. O que que era essa empresa lá? Se você perguntar, eu consigo você entender, você fala assim, ó, tinha uma gráfica que imprimia panfletos. Tinha uma empresa de tecnologia que montava iluminação, etc. e tal. Tem uma empresa de limpeza que faz toda a limpeza. Exato. Tem um catering que faz a parte da comida. Exato. O que que é essa, hein? O que que era essa empresa? Pois é, os Estados Unidos, né? Assim, realmente é a terra do empreendedorismo, né? É inegável. Então, e da especialização. Então, há 30 anos atrás, você imaginar que tinha gente que fazia só isso. Decoração de Natal para shopping centers. É impressionante aquilo. É. E se o Boberto tinha uma revista do segmento... Cara, e assim, aí tinha lá uma meia dúzia de empresas. É. Né? E aí a gente começou a ligar, daí marcamos, fizemos um encontro que levamos algumas pessoas daqui do Brasil para Miami para que os três ou quatro que a gente tinha selecionado, que eram os melhores, pudessem apresentar os seus negócios para algumas empresas de shoppings daqui do Brasil, né? E eles de olho no mercado brasileiro. Exato. De graça eles não foram. Exato, foram. De olho, americano, você sabe como é que é, né? Praticidade total. Sim. O cara falou, ah, o máximo, né? Deve ter pensado, o máximo que eu vou fazer é perder uma passagem para Miami, né? Então, foi isso que aconteceu. E aí foram três empresas, se não me engano, né? E aí tinha uma empresa que era, estava muito na frente das outras, em relação à estrutura, ao que fazia, então o cara já mandava fazer aquele cordãozinho de luz que a gente põe na nossa árvore de Natal, o cara já fazia na China naquele momento, comprava contêiner da China, que hoje é super comum, há 30 anos atrás para nós era inacessível, né? Mas você nessa época, vocês já faziam decoração de Natal? Não, a gente não fazia nada disso. Não tinha nada? Você levou esse povo lá para ouvir o cara de olho num possível negócio? É, olha, os shoppings estão vendo aí, o meu pai na época teve essa visão, falou, pode ser que isso, vamos ver o que vai acontecer, né? E foi isso, e daí, então a gente foi lá e todo mundo ficou surpreendido, porque, poxa, como que no Brasil não tinha uma empresa estruturada nenhuma, zero, né? E os caras só faziam isso. É claro que o mercado de shoppings dos Estados Unidos é dos anos 60. Sim, os caras já estão sempre 30 anos na frente da gente. Estavam há 30 anos na nossa frente, entendeu? Então, assim, o cara estava lá naquela época daqueles de filme que a gente vê nos anos 60, que o cara estaciona na frente daqueles strip malls abertos, era isso, né? A indústria de shoppings começou aí, né? Você acaba de elucidar uma dúvida minha antiga, cara. Outro dia eu fui para, outro dia, deve ter sido dezembro, novembro, dezembro, fui fazer uma palestra lá em Cuiabá. Eu estava em Cuiabá, era um shoppings ali, fiz a palestra e tudo, e Cuiabá estava com uma temperatura de 48 na sombra, né? Daquele que você conhece Cuiabá, né? E aí eu passando, voltando de carro, eu passei do lado de um shoppings, o shoppings todinho decorado pelo lado de fora, dentro, evidentemente, com o Papai Noel, com neve, com trenógua, e eu olhando aquilo tudo e falei, cara, 48 graus na sombra, o Papai Noel com essa roupa toda, essas neves, não tem nada a ver com a cultura brasileira, mas tem a ver com a decoração natalina, que a gente aprendeu no cinema e tudo mais, que é essa coisa cultural que o brasileiro bebeu dos americanos, você não consegue explicar, mas está presente, né? Por que eu tenho uma árvore de natal com neve na minha sala? No Brasil não tem o menor sentido. E a maioria das vezes, quando nós fizemos, vou botar entre aspas, natais tropicais, a gente errou. Não deu certo. Redondamente. Muda o clima, né? Não é essa a expectativa das pessoas. Ele tem um lance de clima natalina, clima de Natal. Se você tirar o Papai Noel e botar o saci pererê, não tem clima. Exato. É muito engraçado, porque houve sempre, hoje em dia já acabou esse questionamento, mas em muitos momentos, as pessoas falam, rapaz, isso não tem nada a ver com o Brasil. Sim. Entendeu? Só que hoje já incorporou de uma determinada forma que não dá para mudar mais. Mas abre o olho, é que os woke estão vindo aí e vão cair matando. Não está fácil, né? Mas então, me conta a história. Quando vocês levaram esses clientes lá, o pessoal fez a apresentação, os caras viram, os clientes ficaram de olho aberto, né? Pô, que legal, isso pode ser um baita negócio. Continuava não tendo uma empresa que fizesse isso no Brasil. Foi daí que vocês elaboraram um plano de negócio, elaboraram uma empresa, o que que era? Porque tem parte de uma agência de comunicação, é isso? Na verdade, o que que aconteceu? Ali, um dos shoppings... Primeiro, essa empresa, que depois eu acabei virando parceiro até o final dela, essa empresa tinha uma estrutura para exportar, ela já tinha um negócio que dava uma segurança operacional para um cara a 10 mil quilômetros há 30 anos atrás. Por isso que eu ia te perguntar, aquela exportação e importação nos anos 90 era um pavor. Dá para a gente fazer um podcast só dos perrengues de importação. Sim. Eu me lembro, cara. Nossa Senhora. Tem história para todo lado, assim, hoje em dia é uma tranquilidade. Os custos do Brasil são absurdos ainda para importar, mas é tudo automático, a coisa meio que funciona, né? Mas, então foi isso. Aí um shopping, que é o Shopping Eldorado, né? Shopping clássico aqui de São Paulo, né? Deve estar com 40 anos mais ou menos de fundação. Falou, pô, eu acho que essa empresa consegue me atender, né? Essa empresa maior, eu assumiria esse risco. E beleza, aí... O representante desse shopping estava lá com você? Estava lá junto lá e falou, não, eu, cara, vamos lá. Eles eram do supermercado, né? Então eles convenceram os donos, a família, veríssima, né? Poxa, acho que é uma inovação e tudo mais. E até então nenhum shopping tinha decoração de Natal? Faziam coisas assim que... Bombagemzinho. Coisas que estavam muitas vezes mais para Halloween do que para Natal. Não tinha... Enfim, o mundo era muito diferente, obviamente, né? Então a barra dos caras, hoje você consegue fabricar coisas em qualquer parte do mundo com mais ou menos o mesmo padrão de qualidade, né? Sim. Naquela época o padrão era muito diferente. Sim. Né? Então, pô, pô, legal, bacana, vamos fazer isso. Aí, beleza. Ô, moleque, só que você fala inglês aí, então você vai ter que falar com os gringos lá, porque como é que a gente vai falar com os gringos? Ninguém fala, né? Hoje... Você tá falando aí, eu tô lembrando uma coisa engraçada, eu tava na discussão muito tempo atrás com o pessoal, a respeito dessa coisa do padrão norte-americano, tá muito acima do nosso. O cara deu um exemplo aqui, eu morri de rir, né? Ele falou, cara, você já reparou que toda vez que você vê no cinema as imagens dos operários americanos, eles estão com o capacete? E o capacete entra direitinho, tá tudo certinho na cabeça. Quando você vem no Brasil, cara, o capacete tá sempre... É uma cabecinha com um capacetão, uma cabeçona com um capacete. Ele nunca tá encaixado que nem o capacete do americano. Eu achei o bico, porque quando você lembra, fala, pô, é verdade, né? Tem sempre um. É, agora, pra fazer um contraponto pra gente chegar mais frente na linha do tempo, hoje o que se faz, e não só a gente, o que se faz de decoração de Natal no Brasil é benchmark no mundo. Ah, pois é, mas tem várias coisas. Melhor que os Estados Unidos, hoje, incrível. Tem várias coisas que o brasileiro botou a mão, sai da frente, né? Impressionante. Até porque, cara, quem faz o carnaval que a gente faz, não podia deixar por menos, né? Mas me fala uma coisa aí, quando os caras voltam, porque hoje eu consigo entender que o shopping trata a decoração de Natal como algo estratégico pra ele, né? Perfeito. Ter a decoração é fundamental e tem shops até que atraem o provo por causa da decoração. Exato. Eu vou lá pra ver a decoração, tá sensacional, né? Isso. Na época não era. Tinha que ter um visionário que falava, vou tirar dinheiro do meu bolso pra pagar um treco que nunca foi feito, né? É. Esse é o lado, é o lado do cara. O outro lado é o cara que vai vender isso pra ele. Tem que ser um catequizador, né? Eu vou te mostrar, tem um tal de um deus aí que eu não sei quem é, eu vou provar pra você que é bom você segui-lo, né? E a mesma coisa, eu vou te mostrar um treco que vai custar o dinheiro, que até hoje você nunca gastou, você nem sabia que você precisava e investe aqui que eu vou fazer um negócio legal pra você. Quer dizer, tem um lance de um salto de confiança, porque depois que o primeiro fez, tá tudo fácil, né? E o primeiro pra fazer, cara? É, então, eu acho que assim, o lado, a gente foi pros Estados Unidos, toda essa indústria que tava começando, todo mundo foi pros Estados Unidos aprender. Então lá já tinha curso, já tinha o que seria hoje um MBA, então as pessoas iam lá pra entender como que era um plano de negócio de um shopping, como que era o plano de marketing de um shopping lá. E aqui, se pegou aquele modelo, né? Na época ainda analógico e trouxe pra cá. Ah, são as ações de marketing, são as promoções de calendário, dia das mães, dia dos pais, etc, etc. E o Natal, né? Então, a gente trouxe esse modelo de gestão... Você não tava falando grego, então? Não, o cara... Ele só não fazia porque nem sei como fazer no Brasil. É tipo, como que eu faço isso? Sim. Né? Era mais ou menos isso. Todo mundo fala, bom, by the book dos americanos, eu tenho que fazer uma decoração de Natal, né? Hoje, os shoppings, por exemplo, em Dubai, fazem decoração de Natal. Em Tóquio, fazem decoração de Natal e nem essa cultura existe. Menos que aqui ainda. O fundo religioso das festas, nem isso tem. Você veja como é interessante. Então, assim, a gente foi lá, falou, ó, o cara botou lá na Bíblia, lá, o shopping, ó, pra tocar shopping, precisa fazer isso, isso e isso. Aí todo mundo começou a correr atrás de como fazer, né? Só que pra você fazer uma decoração de Natal, o nível de complexidade é muito alto, né? Então, a gente vai entrar, vai entrar no detalhe disso aí que eu fiquei super curioso, né? É, mas aí tem o lance do olho do empreendedor, né? Quer dizer, tinha uma oportunidade aí, ninguém tinha visto ainda, o seu pai foi lá, sacou e dali nasce um business, né? É, e aí a gente fez essa apresentação lá e o cara que era dessa empresa, ele era sócio fundador da Associação Americana de Shopping Center, sabe aquela carteirinha 0010? Então, assim, o cara chegou lá e, pô, arrebentou, né? Sim. Esse nível de confiança que você tá falando, esse cara, o seu becker, que foi meu amigo até o final da vida, ele foi lá e falou, cara, eu sou o cara, eu conheço esse negócio, e aí deu esse nível, esse spark aí que você fala, que tem um pouquinho a mais, né? Sim. O cara fala, nossa, esse cara sabe o que ele tá falando, né? E ali é que... E o pioneiro foi o Eldorado? Foi o Eldorado. Foi o primeiro ano, em 1992. Em 1992. Mas, pô, color, cara. É isso. Color, virada. Total. Congelamento de dinheiro, aquela loucura, aquele foi um pouco antes, né? Mas é color ali, né? O mercado abrindo ali. Isso, vindo os jipes da Lada, da Rússia, e a decoração de Natal. Nem me fala desse jeito, cara. Quem tá ouvindo a gente aqui não sabe, nós estamos falando de uma abertura de mercado que o Brasil teve, que do dia pra noite começou a entrar tudo que não podia, porque o Collor assinou, abriu o mercado e acabou com a lei da informática. Então, no dia seguinte tinha computador, tinha carro com injeção eletrônica, tinha o diabo aqui, que no meio vieram os Ladas, que era um carrinho russo, que o que ele tinha de mais sensacional era uma caixa de ferramenta que vinha dentro dele, que era estupidamente boa, aquela que tinha, pô, tinha uma caixa, valia mais que o carro, mas o carro era uma máquina que ele ia lavar roupa com quatro rodas. Mas me conta a história aí, cara. Quando o pessoal chama vocês, então, vamos fazer a primeira, a primeira, vamos fazer a primeira, né? Eu acho que aquele é o momento, se estavam, iam construir algo que ia mudar a história. Não tinha a menor ideia, né? Obviamente. E aí, o que que é, cara? Deixa eu estudar o que tem aqui? Deixa eu ver os espaços? As etapas eram, eles faziam os projetos lá, projeto técnico e projeto visual, né? Ah, o que que vai ser, que cor que é, o que que vai ter na cenografia, etc. O shopping fazia? Eles faziam lá, não, essa empresa americana fazia lá. Aí mandavam uns boards gigantes pelo DHL, chegavam uns 30 quilos de prancha impressa, né? Pra gente ir lá no shopping e apresentar. Aí nós fomos ali ver como que a gente faria a importação, ó, custa 100 mil dólares, mas como é que faz pra importar, né? Hoje é muito fácil você fazer isso, né? Tira um radar, enfim, é fácil, né? Então, putz, tem que ter uma empresa que tem licença de importação. Enfim, o nosso trabalho foi entender como fazia pra trazer, quanto ia custar pra somar na conta ali e falar isso. E o americano falou, ó, a gente manda, chegou o container aí, eu vou mandar um cara pra ajudar vocês a montar o troço. Foi isso. Quer dizer, vinha tudo pronto de lá pra ser montado aqui? Dois, três containers com tudo. Então vocês não construíam nada aqui no Brasil? Nesse momento não construíam nada. Era só operação de montagem? De importação. Importação e montagem? E montagem. Pô, que interessante, cara. Pois é. Interessante. Quer dizer, tudo aquilo que ficou em pé na primeira era americano? Exato. Ou feito na China ou feito nos Estados Unidos? Tudo americano. Tá. E aí, o que que foi? Você lembra o que que foi essa primeira? O que que era essa primeira? Você lembra o que foi? Eu lembro, claro. O Papai Noel, o Pilgrado, a nota que foi. Claro que eu lembro. Foi um... Era uma coisa revolucionária. Era um urso de três metros de altura que conversava com as crianças. E pra ele conversar, tinha uma camerazinha, preto e branco, óbvio, mas um... né? De tamanho, né? Parece um tijolo. Escondida do lado ali do cenário. E uma caixa de presente gigante, que ficava atrás do urso, com a porta. E você entrava lá, tinha um locutor com monitor. Então, você falava. Você via a criança. Tá, ó, fulaninha. Você tá com a camiseta azul. Que legal. Conversa aqui com o urso. E aí, ele tinha um mecanismo de compressão de ar. Então, o que acontece? Apertava o botão, a boca dele baixava e ele piscava os olhos. Então, ele dava a impressão que ele tava conversando. Então, assim, 30 anos atrás, era... Era revolucionário, né? Como é que a gente ia fazer um troço desse aqui? Não ia ter nem os equipamentos todos juntos pra fazer. Foi ali naquele átrio, ali no átrio, né? Exato, exato. Eu me lembro de muitos natais ali, de muita decoração lá. Eu tava com esse urso na cabeça, cara. Quando eu te perguntei o que era, eu me lembrava, teve uma coisa que marcou muito, era um grande urso em algum lugar. Mas eu não me toquei que era 92, cara, e que era o primeiro. Sim, o urso hoje é quase que uma commodity em projetos de Natal, né? Mas, assim, realmente naquele momento foi essa aí. Isso aí, nossa, durante vários anos a gente, no próprio Dourado, fez tanto sucesso que a gente acabou repetindo. Mudava a roupa dele, criava outras coisas novas, mas a criançada voltava lá pra conversar com o urso. Foi muito legal. Vocês continuavam sendo uma empresa de marketing e comunicação, não era uma empresa de montagem de cenário, nada. Entregou, sobreviveu, deu certo. Então, mas me conta se você esclarei. O cara mandou um container pra cá, alguém tinha que contratar mão de obra pra aquela montagem, a gente contrata e tal, a gente contrata e tal. A gente contrata tudo. Tipo, eu contratamos um arquiteto, eu e o arquiteto começamos a... Como se fosse uma obra. É uma obra, exatamente. Contrata lá o eletricista, o cara que monta tal coisa, não tinha nenhuma especialidade, então você vai pra aproximação, né? Qual é a habilidade melhor pra esse aqui? Não tem até um cenógrafo, um cenotécnico, não tinha, esse mundo não existia ainda. Sim, sim. Então a gente montou ali uma equipe, mas você montar a equipe e a gente administrava, não tinha Uber, não tinha nada, era van pra pegar os caras, madrugada, o jantar dos caras, toda essa logística que hoje é muito mais fácil de resolver, era isso, pô, chegou o sanduíche às três horas da manhã, não chegou, é nesse nível. É bastante enlouquecedor. Quando terminou essa... Porque eu imagino que esse projeto de vocês inaugurou no Natal, e vocês continuarem em cima dele até terminar, porque devia ter uma puta manutenção, devia ter o dia inteiro e gente tua lá pendurada. Exato, aí vai na madrugada, limpar, arrumar, trocar, enfim, fazer o que for. Como é que foi a reunião de fechamento, cara? Chegou o último dia, os caras chamaram vocês lá e falaram, meu, eu quero sair, eu tô tentando pegar o seguinte aqui, o que que aconteceu naquela reunião de fechamento, pro teu pai e você olhar e falar, meu, isso é um puta negócio, nós vamos montar uma estrutura só pra ter isso. Na verdade, assim, quando a gente entregou, sei lá quantas madrugadas sem dormir, aquela coisa e tal, quando a gente entregou e o pessoal do shopping veio, o urso começou a falar lá... Acabou. 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 Já tá feito, agora não deixar o avião cair, decolou. Mas, obviamente, que a gente não tinha essa noção de que aquilo poderia vir a ser um negócio ainda. Era, pô, vamos experimentar, vamos ver, põe esse moleque aí pra fazer alguma coisa útil, né? E aí foi isso, né? Até pra conversar com o americano que veio, porque não tinha ninguém pra conversar com o cara, como faz isso? Aí ficava ali de tradutor, né? Então, aí, a gente, né? Pô, legal, foi bacana e tal. E aí foi isso. Aí no ano seguinte, no começo do ano, fevereiro, aquele frio danado nos Estados Unidos, eu fui pra lá, eu tinha acho que 18 anos, sei lá. Eu fui pra lá pra conhecer o dono dessa empresa direito, que eu não tinha conhecido ainda e tal. Aí eu fui pra lá, eles ficavam perto de Washington. Quando que você foi, que ano foi? 93. Quer dizer, você tinha um projeto só? Só, era só assim, vamos ver qual é que é. Tá. E aí, putz, a empresa... A empresa mandou alguém pra ver? Mandou. Deixa eu olhar o que tá acontecendo lá? Não, e mandou pra ajudar a gente a montar, porque a gente não sabia montar, né? E aí eu fiquei ali de tradutor do cara, ele ficou uma semana que... Não, foi só esse cara que veio, então? Veio só um cara. Foi um relatório, moçada, é legal, deu certo, foi embora, inaugurou, entregou, o cara foi embora. Tá. E pronto, né? Dá pra trabalhar com aqueles índios lá, ninguém comeu minha cabeça. É, exato. É isso aí. Exato. Exato. Deu umas caipirinhas. Os gêneros humanos lá são legais. Exato. Deu umas caipirinhas pra ele, ficou mais tranquilo e deu tudo certo. Então, foi isso. E aí, no ano seguinte, eu fui pra lá pra conhecer e tudo mais, e ele falou, ó, talvez dê algum negócio, vamos lá conhecer, entender um pouco mais, que a gente não tinha ido, aí eu fui, né? E aí, esse seu backer, que é o Gordon Backer, que era o dono dessa empresa, que chamava Backer Group, que antigamente todas as empresas eram o nome da família, né? É sempre engraçado isso. E aí, eu fui lá e, enfim, conversei com o cara, ele já é um cara que já tinha, sei lá, talvez uns 50 e tantos anos, quer dizer, é um cara como eu tô hoje, vai. O cara, pô, conhece do negócio dele e tudo mais, uma empresa estabilizada, né? Então, ele, sei lá, e aí, aí deu uma liga, entendeu? O cara falou, pô, esse moleque aí, bacana, deixou. Gostei do moleque, é. Gostei do moleque, isso. Mais ou menos o que você falou ali um pouco. Gostei do moleque. E aí, ele falou, ó, faz o seguinte, eu te dou essa licença aí no território e, pô, beleza, vamos começar. Vocês vão representar a gente aí. Vamos começar a oferecer. E aí, foi isso. E aí, a gente foi começando a partir daí. Tendo a experiência do Eudorado, esse puta sucesso, você tinha um material pra mostrar. Você não era mais uma ideia. Você não tava visitando o cara com catálogo americano pra falar, ajuda bem. Você tava lá, ó, aconteceu, o cara põe, eu fui lá, eu vi o urso funcionando. Quero no meu shopping também. Isso aconteceu? Aconteceu. De ter fila de shopping atrás de você pra... Eu também quero decorar. Fila, não. Mas, assim, de novo, o processo de importação no Brasil era um obstáculo muito grande de insegurança. Vai chegar, vai liberar na alfândega em tempo. Essas coisas, né? Isso era... E com razão. E também só poderia ser shopping rico pra fazer isso na época, né? Um shopping pobrezinho. Não vai conseguir fazer, né? É. Naquela época. Não tinha nada barato. Você tá falando de dólar. O dólar era um caminho de dinheiro. Então, era o dólar. Depois a gente vai chegar mais na frente. Chegou uma hora que a virada do dólar que me matou. Quase, né? Agora, 92. O dólar tava um pra um, cara. Agora que eu me lembrei, é verdade. Então, de 92 a... Agora, não sei se é 2 mil. Foi o Fernando Henrique, cara. Exato. 94. Virada do Fernando Henrique. Sim, foi isso. Mas eu digo o seguinte. Aí chegou no ano 2000 que teve a maxi do real. Sim. Que aí saiu de 1 e pouquinho pra 2,50 no dia seguinte. Aí teve outro... Outro spin-off. Sim. Pra quem tá no 5 hoje, falar isso que nós estamos falando aqui é uma brincadeira. Alô, você que tá nos ouvindo aqui, você consegue imaginar uma situação em que o dólar e o real tão pau a pau. Um dólar vale um real, cara. Isso aconteceu. E foi fabuloso, cara. Ficou tudo barato de repente, né? Mas, então me conta. Aí o... Aí começamos. Vocês começaram a... Quer dizer, repetiram a dose. Vamos importar e montar aqui. Vamos isso. Vamos oferecer. Vamos começar a vender. E aí eu fiquei meio que até por exclusão. Porque eu tinha que falar com os caras. Ó, tá aqui. Pô, tem que mandar a planta do cara pelo DHL pra chegar 3 dias depois nos Estados Unidos pro cara analisar a planta e fazer um projeto que demorava outro tempo. Que aí pegava embaixo do braço as pranchas e ia lá no shopping e representava. Então o que a gente faz hoje 3 por dia a gente fazia... Né? Um por semana. Sim, sim. Eu consegui enxergar naquela época que você devia ter pelo menos 3 núcleos muito importantes ali. Você tem o núcleo comercial que ia ter que atender os caras, vender, etc e tal. Um núcleo de importação que sem ele nada funciona e o núcleo de montagem. É isso. Engenharia, indústria. Indústria de montagem, né? Vai chegar o momento que vocês vão ter um núcleo de fabricação que é outro perrengue pavoroso, né? Porque aí o bicho fica sério. Quer dizer, aí você tá falando de estoque, máquina, mão de obra, a coisa que entuplica de tamanho, né? Exato. Quando é que vocês concluíram que dava pra assumir? Aí a gente começou a... A gente não concluiu. O mundo levou. Foi o dólar. Foi o dólar que fez a gente concluir. Então, na verdade, começamos a fazer. Então fazia 2, 3 shops por dia por ano. Eu meio que ficava sozinho tocando isso porque dava, porque era tudo temporário. Enfim, fazia o negócio. Então ia, viajava pra apresentar, essa coisa toda. Era só Natal? Só Natal. Só tinha Natal? Só Natal. Não tinha Dia das Mães? Não tinha nada. Só Natal? Não tinha Natal. Quer dizer, você ficava louco 3 meses por ano e mais ou menos louco os outros 9, é isso aí? Por aí. Os meus amigos falavam que eu não trabalhava o ano todo, só um mês que eu trabalhava. Mas enfim. Aí começou essa história. Então, pô, vamos fazer. Faz 2 shops, faz 3, não sei o que. Vai, vai, faz um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra lá e vai aprendendo. A velocidade do crescimento dos negócios fica até jurássica a gente falar isso hoje. Você crescer 10% por ano era maravilhoso. Hoje o cara faz uma empresa já com crescimento de 1.000% ao ano. Então, mas esse momento que você está comentando aqui, é aí que os caras quebravam. Era aí que quebravam. Outro dia eu fiz uma reunião com um amigo meu e tinha uma empresa que faturava 6 milhões de reais por ano vendendo coisas de alimentação e tudo mais. Aí, um outro sócio lá, o cara veio, os caras reestruturaram para a empresa, a empresa saltou de 6 para 8 milhões, assim, em meses. Pau! 8 milhões. Perigo. E aí ele foi fazer a conta no balanço final do ano e descobriu que você estava perdendo dinheiro, cara. Aumentaram o faturamento e o resultado estava horroroso, um buraco de 4 milhões. Ou seja, tem um perigo terrível aí de vamos crescer. Calma. Os clientes estão vindo, a demanda está aí toda, mas esse salto, você tinha essa consciência na época? Porque você era moleque, você não era um gestor. Na época não. Não tinha consciência nenhuma disso, pô. Vamos lá, pô, acho que esse ano se eu vender 3 shoppings, legal, né? Vambora. Então, legal. Aí, um no seguinte, 5. Legal também. Você trabalhava por job, né? É, tipo, pô, legal, cara, é legal, estava sendo legal, eu estava me desenvolvendo, estava sendo legal, né? Moleque, estava bom, né? Você viajava para conhecer o... Então, conhecer todas as cidades do Brasil, conhecer os shoppings, isso era muito bacana. Então, foi uma experiência danada. E aí, então, pulando de 93, quando começou o jogo mesmo, para 2000, que foi essa Max, se não me engano, ali a gente continuava fazendo esse mesmo modelinho, trazia e tudo mais, só que aí, do dia para a noite, a gente ficou inviável. Sim. Porque o que já era caro no dólar, mais os impostos, ficou inalcançável. Sim. Então, ali foi um... Você falou do quase quebrou, a gente quase acabou ali. Sim. Quase acabou ali, porque assim, ou você... Primeiro que as dívidas que a gente tinha com os americanos, nós e os nossos clientes, eram em dólar. Né? Sim. Então, já é um problema aí, né? Sim. E o dinheiro que o cara tinha para pagar era do real anterior, né? Sim. Enfim, hoje parece até ficção científica a gente falar um negócio desse, né? Mas era isso. Você sabe que... Eu sou um dos raríssimos brasileiros e eu acho que eu contei essa história aqui no Lidercast há muito tempo atrás que saiu ganhando com o congelamento que o Collor fez, cara. Ah, é? O Collor congelou. Sim, eu uso os bens. Quebrou o Brasil, matou a gente e eu saí ganhando, cara. Nossa. Eu tinha... Eu estava no processo de compra de um apartamento, morava num apartamento pequenininho e ia comprar um apartamento maior, né? Comprei um apartamento na planta. Sim. Cara, e não ficava pronto. Um belo dia, não dá mais. Aí apareceu um cara com uma casa em Aldeira Serra e ofereceu a casa em troca do apartamento mais uma grana, né? E eu falei, bicho, eu não tenho a menor chance, eu não tenho grana. Não, vamos lá, vamos lá. Sentei, era um gringo, era um americano. Pô, meu, faz uma oferta aí. Qualquer coisa. A diferença era 6 mil dólares e eu estou falando de alguns dias antes do congelamento, né? Era 6 mil dólares, né? Eu falei, cara, não tenho, não dá, não dá, não dá. Faz uma oferta aí. Eu falei, bom, sei lá, 12 pagamentos de 500 dólares. O gringo, tá bom. Maravilha. Pior é que ele aceitou. Abrindo um bloquinho de duplicata, eu preenchi todas as... É duplicata? Acho que era duplicata. Sim, promissória. Promissória. Era promissória. 12 promissórias e que eu entreguei na mão dele. Isso era assim, tipo, era uma quinta-feira, vai? Pau, negócio fechado, tudo. Domingo, o color anuncia o negócio e segunda-feira o dólar fica um para um. E a minha dívida, que era uma dívida... Acho que na época era três e tanto o dólar, né? Sim, e também mudava o tempo todo, porque tinha uma inflação. Sim, era uma loucura. No dia seguinte, na segunda-feira, meia... Congelou. ...perde para um terço, a dúvida. O gringo quebrou a cara, era, mas ele tinha assumido que o dólar é dólar. A cabeça dele é dólar, né? E a minha, eu sempre, cara, minha dívida caiu para um terço do que era, né? Então, você acha que deve ter sido o único. Acho que fui, cara. Porque eu tinha rapado a taxa, não tinha um tostão no banco. Eu estava totalmente endividado para comprar aquele negócio, né? E ainda com uma dívida em dólar, pô, foi uma maravilha, né? Mas isso é... Essas coisas que a gente cota, o pessoal que escuta hoje em dia não tem a menor ideia. Estão discutindo a crise de hoje e não lembra a loucura que era naquela época lá, né? E eu imagino você metido em fazer dívida em dólar, cara. Meu Deus do céu. E aí, como é que faz? Esse negócio de decoração e shopping, nesse momento, ele dá uma parada? Ele dá uma caída? Não, aí o que aconteceu? Aí eu percebi que ou era isso ou vou fazer outra coisa. Deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui. Esse material todo que vinha para decorar, quando terminava, onde ia parar isso aí? Então, nos Estados Unidos, os shoppings lá usam mais ou menos a mesma decoração durante dois, três, quatro natais. Coisa que aqui no Brasil não era aceitável. E hoje o mercado é, você vai no shopping e tem uma coisa diferente todo ano. Sim. E naquele momento a gente quis implementar a cartilha dos americanos. Então, a gente fazia o negócio, entregava e tinha tipo um contrato com manutenção por três anos e o cara meio que repetia três vezes. Mas você tinha que guardar isso no lugar? Guardava no shopping. É que nem escola de samba. Guardava no shopping. Mas tinha espaço para isso, cara? Um dos problemas que fez mudar. Mas guardava no shopping. Então, era um modelo experimental. Você está falando, eu estou lembrando de escola de samba, né? Exato. Aquilo tudo fica num galpão enfiado lá para ser reaproveitado. Se for no nosso galpão hoje, você vai ter um flashback total quanto a isso. Que legal. É isso. Então, a gente guardava no shopping, tinha um monte de problema, enfim, óbvio. Mas era esse o modelo americano. Então, a gente não sabia qual era o melhor, então vamos copiar o dos caras. Porque aí você também não teria o custo de pô, tem que ter um galpão. A gente guardava no shopping, chegava lá em outubro, a gente voltava, limpava tudo, instalava de novo. Então, foi esse modelo que foi a gente tentou implementar esse modelo ali. Estava indo razoavelmente bem, existia maior resistência quanto a ficar igual todo ano, mas foi tudo bem. No caso em que você fecha com o cara de ter a mesma decoração três anos, a importação é lá no começo. Exato. Depois é só uma reposição, alguma coisinha ali que você precisa. Aí a gente começou a ajustar e começou a fazer, bom, então se eu fizer um shopping do grupo tal que tem em São Paulo, no Rio, eu trago dois negócios e faz uma troca. Aí a gente começou a entender como que funcionava melhor e adaptar, né? Para o nosso mercado. Mas até aí estava tudo bom e a gente não sabia, né? Porque aí quando virou, aí virou, bom, os caras, se o cara já achava a gente caro, agora saímos do jogo, assim, bonito, saiu do jogo, né? E aí é que são essas coisas que são legais, né? Porque, como eu falei, o cara lá gostou do moleque e aí eu peguei o telefone e liguei para ele e falei, ó, aconteceu isso, eles não conseguiam nem entender o que eu estava explicando, né? Eu trabalhava numa empresa ali norte-americana, que é a operação no Brasil, tinha que reportar para os caras e o budget e o orçamento era em dólar, cara. Então tinha ano que, que maravilha, no ano seguinte caiu, o que houve aí não, cara? Tem um câmbio, o que é câmbio? Do que você está falando, o cara? Não, mudou o câmbio, vocês estão tudo loucos, era uma tristeza, cara. Exato. Aí, pô, peguei o telefone e vai para o cara, ó, acabou, não tem mais como fazer e tudo mais. Aí eu falei, olha, eu acho que eu podia tentar fazer esse negócio fabricando aqui. Inocente o suficiente, sabia onde eu estava me enfiando, né? Falei para ele, ó, a gente podia, de repente, fazer uma coisa de, uma franquia, alguma coisa nesse, talvez não se pudesse nem explicar exatamente, mas falei para ele, acho que ele ficou com pena, ele falou, tudo bem, faz o que você quiser e mandou fazer lá um contrato que eu pagava um FII anual lá de X mil dólares, peanuts lá para ele, nada, e aí tem essas coisas, né, os encontros. E aí, acabou, mandou o contrato, ele me ligou, gostou do moleque, falou, ó, você assinou lá o contrato, né, que o pessoal mandou aí, se você não tiver dinheiro, não precisa pagar não, tá? Que legal. Bacana, né? Já tirei um pezinho na menos, graças a Deus paguei, mas, pô, e aí, e aí foi isso, aí o que eu comecei a fazer? Montar uma estrutura para fazer aqui. Então, você está falando de quem, cara? De isopor, de plástico, de madeira, de ferro, madeira, tinta, acrílico, é, você é muito parecido com uma montadora de stand em feira, porque, eu não posso te comparar com uma empreiteira, você não trabalha com tijolo, massa, nada, você trabalha com outro tipo de elemento, né? A gente trabalha com todas as coisas que tem que ser montadas e desmontadas, quando você compara com stand, pensa que a gente tem uns 3 ou 4 layers em cima daquele stand, layer que eu digo de acabamento, então o nível de acabamento é muito mais exigido, né? A durabilidade no stand tem uma feira de 3 dias, nós vamos ficar 60 dias no shop. Sim. A proximidade do cliente é muito grande, então quebra, risca, suja, né? E, diferente da escola de samba, como você falou, escola de samba é para ser visto da arquibancada e o juiz lá no camarote. Então, se você chegar perto das coisas de carnaval, sim, é tudo tosco, é muito tosco, é macro, né? O nosso tem que ser macro e micro, ele tem que ser bonito, uau, e quando você chegar perto tem que ser bem feito. Sim. Então, assim, então eu acho que é um nível de complexidade maior porque você tem essa, essas camadas a mais, né? Entendi. E aí, pô, o cara falou, não, tá bom, se mete aí a fazer, aí, e pronto, aí, como que faz? Tá bom, vou contratar um cara para fazer um Photoshop, né? Um arquiteto, eu vou vender. aí você tem que, você vai ter que lidar, então, você vai passar a lidar com duas inteligências, né? O que você está dizendo para mim que ele liberou para você fazer o que quisesse aqui, não é que o projeto vinha para você montar aqui. Não, você ia ter que fazer o projeto aqui. É, e ele falou, tudo que você tem aí que eu já fiz, que você quiser, eu te mando e você usa como base para você fazer essas coisas aí. Aí ele falou, pô, não posso botar o meu cara aqui que ganha dólar para ficar fazendo layout para você. Sim. Tem razão, né? Aí, aí beleza, vamos embora. A parte artística, você ia ter que fazer aqui também, desenvolver aqui e a montagem aqui também. Isso, isso. Qual foi o primeiro shopping que vocês fizeram? 100% nacional, isso é possível lembrar. eu acho, eu acho que foi shopping do grupo Iguatemi, se não me engano, foi marketplace, acho que foi marketplace. Você consegue lembrar, foi um perrengue, um montar e trabalhar com material brasileiro, muito mais difícil que o americano, porque o americano imagino que vem, vem uma, ligue A com B, C com D, tá pronto, né? E eu não sei se era assim, se você lembra disso. porque é pouco. Então, eu vou te dar um exemplo do perrengue que é engraçado. Árvore de Natal, você vai no shopping, você vê árvore de Natal de 10 metros, 8, 20, 15 metros, né? A gente tem hoje 50 estruturas de árvore de Natal lá gigantes no nosso estoque. Mas naquela época, o que que era? Ia no serralheiro, desenhava um negócio, nada mais era que aros metálicos. Aí você vai me perguntar, legal, como é que era aquele verde da árvore, do cone? Vou te falar onde eu comprei. No fabricante de escova de mamadeira. Como é que é? Escova de mamadeira? É, faz sentido, que parece um galinho da... Exato. Mandava fazer verde, só que ao invés de ele me entregar um, ele me entregava 10. Então, se você chegasse perto, tivesse um bom nível de exigência, você ia falar, nossa, roubaram a fábrica de escova de mamadeira. Só era verde. Cara, imagina o cara da fábrica de escova, quando você chega lá com o pedido pra ele... Primeiro, até ele entender... O que que você queria? Até entender, demorou bastante tempo, mas depois ele ficou feliz, né? Claro, porque ele criou um mercado pra ele. Criou um segmento que o cara jamais ia imaginar. Sim. Então, foi engraçado, porque de fato era a escova de mamadeira verde. Pô, que boa essa aí, né? Imagina essa loucura. Vem cá, e passou por uma... Esse processo de tropicalização que vocês fizeram. Como eu te falei, eu trabalhei numa empresa americana, toda a gente fez isso várias vezes, né? E tivemos surpresas muito interessantes, porque ao tropicalizar, a gente conseguiu coisas muito melhores do que eles tinham lá, né? Uma barata, mais leve, mais tudo mais, né? Só que com um nível de risco que os americanos não admitem. O gringo não admite o risco que o brasileiro corre. A gente... Bota aí, vamos ver. Se der a Deus, se não der, a gente dá um jeito, né? É isso. O gringo não. É isso. Não, não, não. Manda no jurídico lá, eles vão ver. Com a gente não é assim, não, né? Exato. Foi parecido com vocês? Muito. Quando você... Muito. Assim, teve, obviamente, que você... Então, vou dar um outro exemplo a você aqui, de caos, né? A gente fez uma decoração no shopping lá, e aí o tema era multicolorido. Então, tinha rosa, tinha roxo, tinha lilás, né? E isso era o projeto que tinha sido comprado lá pelo pessoal do marketing e tudo mais, porque a gente vinha ali com a cultura americana. O projeto era teu? Era. Mas aí a gente vinha porque, ó, o shopping era tão grande, é barra shopping no Rio, que ele tinha setores, assim, ele tinha várias expansões. A gente falou, ó, vamos fazer um setor de uma cor, outro setor da outra. Legal. Todo mundo compra, curtiu a ideia e legal. Ah, pô, mas aqui o Natal é vermelho, verde e dourado, mas vamos inovar, vamos... Aquela coisa, né? E beleza. Legal. Penduramos lá, sei lá, quantas mil peças lá no shopping daquele tamanho. Eu andava de bicicleta à noite na montagem, de tão longe que era, pra ir de um lado pra outro. Aí, pô, montamos. Legal. Aí um dia, o dono e a sua esposa foram passear no sábado no shopping e ela falou, meu shopping natal roxo, lilás, rosa, esquece. Não tem a menor possibilidade. Pode arrancar isso tudo daqui agora. Meu Deus do céu. Então, se eu tô falando da cultura, de aprender, né? Então, a gente foi aprendendo, criando um modelo que, ó, pô, os tons, se você for nos shoppings, você vai ver que tem os tons, eles estão lá. o vermelho, o dourado, o verde. Então, você acaba inovando em outras coisas que o brasileiro é melhor que o gringo. Sim. Nesse sentido, de assumir o risco e fazer, eu vou fazer um negócio desse tipo e vamos ver o que vai dar e se der errado, a gente corrige ano que vem, fica bom, né? Então, então é isso. Por exemplo, hoje, então você sabe que você vai inovar na paleta de cores, cuidado. Porque... Fala com a mulher do dono. Exato. Lembra daquelas madrugada tirando o lacinho lá do barra shopping? Então, assim, existe uma forma de inovar que não seja tirando... Lembra que assim, o cliente do shopping, o cara vai ver isso duas vezes no ano. Uma vez em novembro, talvez em dezembro. Tem valores básicos ali que você não vai mexer. Exato. Ali você não pode mexer. É como botar o Papai Noel de bermuda, a gente já fez isso também e deu errado. Sim. Então, não adianta. Então, falando da cultura, pô, então, o americano é rígido, né? Nesse sentido, falando, não, todas as coisas estão aqui. Não, aqui no Brasil não dá. Então, a gente tem um gosto que é mais europeu em relação ao design da coisa, a ser um pouco mais clássico, mas gosta da inovação que os americanos. Então, a gente acabou criando, virou até o nosso DNA, né? Hoje, como empresa. Pô, a gente é conhecido por realmente ousar. Pô, eu vou fazer um negócio, então, a gente fez o primeiro Natal Disney com personagens do Mickey e Minnie no Brasil, por exemplo. Hoje em dia, a gente já fez um monte. e isso era um paradigma. Como assim? Disney, exato. O que vai acontecer? A gente fez do Shrek, a gente faz hoje dos Minions, por exemplo, que são amarelo e azul. Aí, o que acontece? A gente vai ali na dose para não chocar, mas na hora de você ter uma atividade, você ter um negócio interativo, aí o brasileiro compra super a ideia. De você ir lá, mergulhar no negócio, subir, descer, isso é bem bacana. Quando vocês tomaram a decisão lá atrás de fabricar aqui no Brasil, você ia ter que instituir um departamento na tua empresa, estava grande a empresa? O que que era? Não, era eu e mais dois, aí ficou eu e mais quatro. Que contratavam um grupo, aí viravam um grupo grande, construíam. Isso, ia lá, cada um na sua cidade. Era empreitada? Era uma empreitada. exato. Vamos dizer que não é uma empresa estruturada. Você tinha um negócio organizado que fazia uma empreita. Isso, ia lá, voltava, sobrevivia, aí começa de novo, hoje em janeiro, e vambora. Quando eu pinto o lance da fabricação, você empreitou a fabricação também? Você foi procurar um monte de fornecedores e teve que ir? Como é que é? Você era o maestro desse monte de fornecedores? Chegou aí no ponto... É. Porque assim, a minha ideia lá, na minha inocência, né, de vinte e poucos anos é, pô, eu não vou fabricar esse negócio, cara. Isso é uma loucura. Eu vi como é que é lá nos americanos, com os recursos, com o dinheiro que os caras têm, acesso a crédito, né? Sim. O cara, pô, eu vi o tamanho da dificuldade que é e quanto custa caro um erro nesse negócio, né? Sim. E falei, pô, eu não quero isso, então vou fazer fornecedores e vou criar... Sim, a especialidade é deles. Uma rede de fornecedores. Só que assim, eu acho que o Brasil já mudou nisso, mas assim, naquela época, não tinha qualificação de fornecedores pra fazer isso. É, você tá com... Nós estamos falando no começo dos anos 90? Nós estamos falando aí dos anos 2000. Cara, tava entrando ISO 9000, aquelas coisas, tava tudo fresquinho aqui no Brasil. Então eu mandava o cara fazer azul claro, ele vinha com outro azul que ele comprou na casa de tinta mais barato, e aí na hora que eu ia ver, já tinha ido. Sim. Entendeu? Aí eu combinei com o cliente que era azul escuro, vinha azul claro, eu tinha que pintar de novo. Quando você fala de desenvolver os caras pra construir coisas que você não construiu, que coisas são essas? É uma árvore natal? São bolas de isopor? São tudo. Que coisas são? Ocenografia, uma casa cenográfica do Papai Noel, oceano do Mickey, uma fábrica de brinquedos, que tem construção, parede, estrutura metálica, pintura, corte de peças volumétricas. Você tá comprando isso do fornecedor? Eu comprava isso, ou às vezes eu comprava um de um, o outro do outro, e depois juntava pra fazer funcionar. E aí, a maioria das vezes não funcionava. E aí a culpa, né? Ah, o gesseiro, cara, o gesseiro não, foi o vidraceiro. Não, não, foi o encanador. Não, o eletricista. A gente, é aquela coisa, né? Eu brinco com o meu pessoal lá, eu falo, pô, esse negócio de ser empreendedor é duro que não dá pra terceirizar, né? A responsabilidade. Seria tão fácil por uma culpa do cara, mas beleza. A minha filha trabalha com design de interiores. E ela mete a mão na obra, ela vai pra obra, ela monta e desmonta, né, cara? E ela vem me contar os perrengues. Você fala, cara, é impensável as coisas que acontecem no dia a dia. E eu, como cliente, eu não vejo isso. Eu não tô vendo, eu tô vendo que a obra não tá andando, né? Eu não vi. Quando ela conta o dia a dia, outro dia ela me contou, porque essa é inesquecível, cara. Ela é um prédio, todos os apartamentos no prédio, né? E os caras fizeram todo o encanamento do prédio, ele corre pelo corredor, quando chega nos apartamentos, ele sai, né? Então tem lá, ó, tá vindo aqui apartamento 71, apartamento 72, 73, né? Sai problema. Então, bom, elas vão lá arrumar, arrumar um não sei o que lá no apartamento, e o sujeito vai lá fora, tem que cortar a água do apartamento. O que que ele vai? Ele procura a tubulação, do apartamento 71 dele tava, fecha a tubulação, maravilha, vai lá dentro, e mete a porrada, e quebra o cano. E o apartamento inunda inteirinho, cara. A besta quadrada fechou o negócio, e não foi ver se ela tava, não, quebrou o negócio, água pra todo lado, bom, curta a história, tiveram que cortar a água do prédio, foi um pandemônio, até descobrir o que tinha acontecido. Os caras trocaram os rótulos da, tava trocado os rótulos dos, entendeu? Aí você fala, cara, mas a troca do rótulo é uma coisa imbecil, agora mais imbecil é o cara que fechou, e não chegou lá dentro, abriu uma torneira, deixa eu ver se a água tá vindo aqui ou não, né? Concordo. Então, esse é o nível do perreiro. Então você imagina o que acontece nas nossas operações, na madrugada, Brasil afora. Sim. É divertido. Sim. Mas aí, cara, aí o negócio pega, funciona. Aí beleza, vamos começar a tentar fazer, e aí assim, era um ciclo muito difícil, porque a gente conseguia começar a vender, tentar formar preço, isso que é uma coisa meio científica pra gente ali, né? Como é que vai formar preço isso aí? Né? Beleza. Nessa época, você já decorava a parte de dentro e de fora do shopping? De dentro e de fora. Quer dizer, fora ainda tem que tomar chuva. Exato. Tanto que isso depois foi evoluindo a um ponto tal que o que toma chuva hoje é uma empresa separada no nosso business hoje. Tal o grau de especialidade que precisa. Sim. Né? E de segurança e outras coisas que naquele momento a gente não vislumbrava. Não pensava nisso. Exato, né? Tá. Então, o que eu ia te falar é, a gente começou e, cara, assim, era um inferno. Não tinha, não tinha qualidade dos fornecedores, enfim, não dava certo. Então, não dava certo ser, ser a Nike lá em Seattle e mandar o tênis lá em Hong Kong, do Vietnã pra fazer. Não dava certo. e aí eu fui contra gosto pra falar, bom, então vamos começar a fazer as coisas em casa. Então, como que faz? A principal problema é essa parte de cenografia, construir os cenários, né? Então, como é que faz isso? Ah, vamos contratar um marceneiro, vamos comprar uma serra e pronto. Aí começou o céu e o inferno, né? De hoje, X tempo depois, a gente ser uma empresa 90% vertical. Então, 90% do que sai lá, a gente fabrica lá. Então, aí começou a serra, aí faz. Que é contra, é contra tudo que se prega em termos de gestão moderna, etc. E que eu queria. O negócio é horizontalizar, né? Exato, que é o que eu não queria. Sim. Mas assim, eu não conseguia entregar, eu não conseguia ter controle nenhum sobre o processo, nenhum. Então, eu não conseguia cumprir prazo, o círculo não encaixava no quadrado, né? E é insano. Sim. Então, eu fui obrigado, como eu falei, a fazer isso. Até porque o teu negócio é artesanato, né? Exato. Você faz artesanato, é pra fazer um... É, artesanato gigante. Um, e deu. Sabe onde é que a minha ficha caiu com um negócio desse aí, cara? Quando eu fui lá pra... Quando eu fui na... Ô, meu Deus, em Washington, no Museu de Aeronáutica do Washington, sim, sim. e fui ver o ônibus espacial de perto. Eu, a vida inteira, eu vi ali de longe, que era aquela coisa lisinha, branca. Quando você chega de perto, cara, é um horror, aquilo é tosco. Negócio tudo torto, grudado um no outro. Você fala, meu, os caras grudaram com o Superbond, e é horrível, né? Mas aí eu falei, cara, tudo bem, o acabamento dele não importa. Exato. Ele tem que aguentar a pressão, né? Exato. E aí me toquei, falei, cara, isso aqui é artesanato, os caras fizeram um. Artesanato, é isso. Montaram um. É isso. Então é o que acontece com você também, você vai fazer um. É isso. Você que gosta de Star Wars, que eu percebi, a gente fez uma Millennium Falcon, tá lá na nossa fábrica, se você quiser conhecer, três metros e meio de diâmetro, cortada em todos os seus detalhes, com volume. É insano. De madeira? De que que eles fizeram? De madeira, ferro, isopor, acrílico, uma junção de materiais. Louca. A gente fez isso, é um espetáculo. Você olha aqui, como que... Esse teu armazém deve ser uma festa. Porque tá cheio de personagem, tá cheio de coisa colorida, tá cheio de... Tem 15 mil metros quadrados de galpão e fábrica. Lá dentro você tem hoje de gráfica, então se você quiser plotar uma lona pra... A gente faz. Você tem uma área de tecnologia robótica que faz toda essa parte de mecanização, bonecos que falam, coisas que sobem, que descem. Bom, é claro que não são mais os quatro carinhas que faziam aquilo, os quatro amigos que juntaram ali e faziam. Você em algum momento teve que ampliar, quer dizer... Aí foi expandindo. Então assim, se mostrou naquele momento e tudo nessa vida temporária, né? e até o momento é mais ou menos o modelo que tá, se mostrou que seria interessante fazer aquilo. Por quê? Porque a gente conseguiu subir o sarrafo, da ousadia, da criatividade, de... Poxa, eu queria fazer tal coisa. Mas não ficou muito mais caro, cara? Ficou mais caro pra saúde e pra gestão. Mas assim, isso como é artesanato, como você bem falou, você tem ali um nível de controle de qualidade absurdo. Esse é o lado bom, o lado ruim tem todos esses que você falou. Mas hoje um negócio ali não sai se a gente não, entre aspas, bater o carimbo de qualidade. Então isso dá um poder de execução muito rápido pra gente também. Então, pô, tem que executar 40 projetos por ano, sendo que em outubro sai a grande parte. A gente tem a nossa área de eventos, então, como eu te falei, tá com o evento do Star Wars, a gente tem esses eventos off Natal, que hoje são 25% das nossas vendas, mas isso nos dá essa... ônus e bônus como tudo, né? Então essa verticalização nos dá um nível de customização absurdo. O mais legal dessa história toda é que o teu cara de projeto tá sentado em cima do cara da produção. Tão do lado do outro, não é isso? Vou inventar uma loucura aqui. Zé, dá pra fazer? Meu, você tá louco, cara. Não tem como... Normalmente quem fala esse negócio com o Zé sou eu. É. Tá, pô, eu queria fazer uma milênio e o Falca, você tá louco, sem condições. Mas como assim, cara? Tem CNC aqui, tem... Pô, tem tudo, tem serralheria, tem... Como assim? Vambora! Então isso, eu acho que a gente conseguiu subir muito o sarrafo e vai aprendendo, obviamente, né? Claro, mas assim, a gente conseguiu subir muito o sarrafo. Sim. Mas os desafios de não ser um negócio escalável, esse desafio de ser um a um... Essa conversa sua, pra mim, é fascinante, bicho. Eu venho do mundo automotivo, do mundo industrial, um mundo onde escala é o negócio, então eu tenho que escalar, eu tenho que apertar o botão e a máquina tem que fazer muitas peças muito iguais, né? A montadora vai montar o mesmo carro, tudo igual. Agora você chega com o negócio e fala, não, vai sair um. E aí o próximo vai entrar, não tem nada a ver, agora é um tubarão. E agora? Agora vai ser uma casa, agora é um carro que funciona. Quer dizer, cada hora é uma loucura que aparece ali. Você tem que ter um tipo de gente trabalhando com você que tá... Não tem aquela coisa do MMA, que ele tá tão treinado que ele só de olhar pra onde o cara foi com o corpo, ele já sabe que mão que ele tem que soltar. No teu caso não é assim, né? Ó, entrou uma bomba aqui. Como é que faz isso? O ouro tá aí na capacidade de executar coisas individuais, únicas, né? E também tá um desafio de gestão e de tudo gigantesco, né? Pelo fato de não ser escalável, né? Então qualquer consultor, qualquer cara que vai lá na empresa fala, nossa, uau, sensacional. Meia hora depois, quando baixa a poeira, o cara fala, peraí, é um a um, tem escala, tem ganho de escala aqui, não sei o quê, se o negócio é escalável, se eu consigo aumentar o meu faturamento em X% por ano sem ter que aumentar o overhead, não, 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 chorando, né? Sim. Mas não, não, é isso, então é, enfim, os negócios e as suas contradições, né? Eu acho que a gente é um caso bem interessante nesse sentido. Cara, que interessante, né? Uma entrega é uma coisa só, nem uma entrega, você faz uma inauguração, né? Inaugurou a coisa aqui, ela é única. Então imagina que se a gente somar entregas de projeto ao longo de um ano, como o 2024 agora, que a gente vai entregar e já entregou, nós estamos falando em 60 inaugurações. Porque agora não é mais Natal, não é mais Natal só. Só Natal, Natal tá ali, são 40 dos 60. Imagino que o Natal é o carro chefe, né? 75% do faturamento. Mas hoje já se decora pra outras datas. A gente faz experiências de marca, então a gente faz coisas imersivas, a gente faz Star Wars, a gente vai lançar agora com o Malvado Favorito 4, com o novo filme da Universal, então você vai acompanhando também os IPs do mundo, né? Quer dizer, você não tá mais focado só em decoração de shopping. Tudo juntou como entretenimento. Quando você fala essa coisa do lançamento aí do... Do filme. Do filme? Isso. Vai ser num cinema? É lá que você vai querer? Não, a gente vai fazer na Praça do Shopping, ou no Parque Vila Lobos, ou na CCXP, né? Então a gente hoje não tá mais só olhando o shopping, a gente tá olhando tudo. Essas exposições sensoriais que aparecem aí, eu quero trazer esse... A gente tem, a gente tem duas que são nossas, que tão rodando o Brasil. Uma chama Disney, esse momento é seu, em que a gente, eu não sei se você, você falou que tem filha, né? Sua filha já é adulta, certo? Mas quando ela era criança, você se lembra no castelo da Disney lá que tem a transformação que a menina entrava e se vestia de princesa? Existe até hoje isso. chama Bipty Bopty Boutique. E a gente reproduziu isso aqui no Brasil. Então a criança vai no evento, escolhe a sua princesa favorita e é maquiada e vai com o cabelo da sua princesa favorita. Então olha não ser um igual o outro. Cabeleireiro, maquiador, tudo. Não, eu esqueci de te falar, quer dizer... A gente que contrata, a gente que gerencia esse povo todo. Não só a execução do cenário, de uma experiência imersiva, que são 600 metros quadrados. Você está agora, você está tocando nas pessoas. Você tem agora um tipo de serviço que toca na pessoa. Exato. Só falta a pessoa comer. Só falta comida, cara. O que a gente fala hoje é o momento único e inesquecível. O negócio que você vai guardar ali na tua memória. Como é que eu vou criar alguma coisa que a pessoa realmente vai lembrar? E aí vai conectar, obviamente, com a marca, com o local que você estiver executando aquilo ali. Então, nesse ponto nossa conversa sai da decoração, daquela coisa bonita para mergulhar dentro dessa coisa nova, desse marketing, da experiência. Você está falando do cara a cara, do tocar na pessoa, do ela vestir aquilo, dela passar e sentir uma experiência que vai ser... Ela não vai esquecer nunca mais. Isso é uma coisa... Primeiro, é um one-to-one. Segundo, você está lidando com emoções das pessoas. Eu me lembrei quando você falou aqui, meus filhos foram ver outro dia uma... Montaram não sei aonde no lugar, aí tinha o Friends. Os caras montaram a... Então, eles falaram, cara, eu entrei no cenário do Friends. Aquilo é um componente ali dentro que você vai construir, sei lá, 40% do negócio. Os outros 60% é o coração da pessoa. Quando ela vê aquilo, ela desmonta, né? Vi o milerão foco, desmontei. Desse tamanho, já desmontei. Exato, é isso. Tem todo um lance ali que para você criar uma decepção é muito fácil. Basta o cenário do Friends ser meia boca, entendeu? O sofá está meio torto, pronto, acabou. Basta assim. Então, você está lidando com emoções. Então, quando você fala essa coisa do cara chegar lá e ter uma sensação única, sair de lá com uma coisa inesquecível, que ele nunca mais vai levar, vai levar aquilo e a marca está embutida ali, quer dizer, você está lidando com coisas que são extremamente complexas, não dá para botar na planilha, não dá para medir muito bem. Você só vai saber se é bom quando começar a andar, né? Andou e eu vi a cara do outro, o cara com o olho cheio de lágrado. Brilha o olho, brilha o olho. Sim, sim. Isso. Quer dizer, tem um componente aí que vai muito além da boa engenharia ou da... Tem um tanto dessa química aí, né? Tem essa coisa que a gente está falando muito em conta de ativar a dopamina, né? As pessoas serem felizes naquele lugar, né? No mundo das telas, do digital, da individualidade que a gente está, quanto mais a gente faz coisas que são coletivas, que são agradáveis, que você se sente bem, quando eu falo se sente bem é no todo, realmente no sensorial do negócio. Você se sente bem, aquilo tem um peso do lado positivo, né? Tem um peso gigante. Você já entendeu que você saiu do negócio de decoração para o show business, cara? Total. Você está indo para dentro do show business de cabeça? Total. E é interessante, né? Quando a gente fazia a decoração de Natal, a gente começou a ver que o mundo ia para essa coisa da experiência. Sim. Então já fomos adaptando. Saímos só do Natal. E agora nós estamos entrando no live market também, que são os cenários para o Rock in Rio, para o Lula Palooza, para a CCXP, porque a gente entendeu que existe o know-how que a gente construiu meio por acaso, né? Ele hoje serve para você fazer uma ativação de experiência do Banco X no Rock in Rio, por exemplo, né? Porque o cara bota uma roda gigante, o cara bota... Nós temos uma roda gigante no nosso galpão, nós temos um carrossel. É uma coisa meio louca. Nós temos um simulador, nós temos o tapete do Aladdin que o cara voa no tapete do Aladdin, que é o simulador mecânico, feito em casa, de ponta a ponta. Pô, o tapete do Aladdin pode ser o que mais? Não pode ser o avião da marca tal, da companhia tal, para você ter uma ativação da marca? Pode. Então, isso está muito legal porque eu acho que a gente está vendo uma coisa muito legal para a gente, para a empresa ir para o próximo nível. Você estava lidando com visão, então o negócio era visão. Isso. Decora um lugar para a pessoa chegar e ficar embasbacada com a visão. Mas também tem música, então ela escuta musiquinha pro legal. Exato. Você está dando um passo além, agora você está botando o cara dentro do ambiente, tem tato, tem... O cara interagindo. Hoje a gente tem, por exemplo, pensa essas luzinhas de Natal que você conhece, que a gente conhece aquelas luzinhas amarelas. Hoje, a tecnologia do próximo nível da luzinha de Natal é com o RGB, como você tem holofotes, por exemplo. Então você, hoje, a gente já vai fazer, não posso falar ainda, mas a gente vai fazer esse ano, nós vamos fazer o cara controlar a cor da árvore de Natal ponto a ponto do celular. Então eu mudo, eu pego aqui uma paleta de cores e mudo a cor da árvore de Natal. A árvore de Natal vai virar uma tela de projeção. Você vai poder fazer... Tem esse mesmo potencial, só que pra não perder a magia do Natal, ela é ponto a ponto, ela está decorada, tem os galhos que não são mais de mamadeira, graças a Deus. Enfim, então é isso. Então você vai ter o mundo digital conversando, mas sem perder essa coisa do humanizar. Sim. Porque o humanizar está tendo mais valor até, é uma coisa interessante. É natural, e quanto mais inteligência artificial vier, mais vai ter valor. Exatamente. Mais utilizado vai ser. Então é muito interessante. Então, pô, eu vou usar a tecnologia, ela está lá, mas ela é transparente, ela não está... O cara está vivendo com a tecnologia, participando da experiência, mas não é... Ah, eu sou tecnológico. É obrigação. Ah, eu faço experiência de marca. todo mundo fala que faz. Não é? Hoje em dia. Quanto tem de Disney no teu negócio, cara? Ah, muito, cara. Muito. Assim, eu, a minha vida profissional tem uma ligação intensa com a Disney, primeiro, porque eu fui primeiro a fazer coisas de decoração natal em shopping no Brasil. Sim. E até hoje nós estamos lá, estão mais de 20 anos. Então, cara, a gente... De Star Wars, a Mickey, a Toy Story, a lista é gigante. Minha primeira experiência com essa coisa experimental de estar presente no lugar foi na Disney, foi no Epcot Center em 1984, 85. E eu entrei no pavilhão que era o pavilhão que ia ter os dinossauros, eu não sabia. Você entrava num pavilhão, sentava lá. Conheço todos os brinquedos lá de... E as telas de projeção iam virando. E aí o cara contava uma história, aquela luz, aquela coisa, de repente abria uma parede, e você entrava num lugar, mudava a temperatura e o cheiro, e você entrava dentro do ambiente pré-histórico, e você fala, quando eu senti o cheiro, minha cabeça explodiu. Eu esperava tudo, menos um cheiro. E tinha cheiro, cara. Aí não tem como, é irresistível, porque você tá lá dentro, né? O exemplo é ótimo. E é isso aí, é um momento inesquecível. Sim. E assim, tem uma oportunidade grande pra países como o Brasil, a gente tá indo pra Colômbia agora. Colômbia é o segundo mercado sul-americano de shoppings, nós estamos indo pra lá. Colômbia, é. Abrimos uma franquia, você mais é Colômbia, esse ano já vamos ter dois projetos lá. E assim, como existe uma dificuldade maior em países como o Brasil de acessar isso aí, que você falou, quantos brasileiros vão poder ir pra Orlando passar uma temporada pagando 5 mil doses por cabeça? Sim. Poucos. Então isso pra gente representa uma oportunidade, porque se a gente conseguir, mesmo que em parte reproduzir esse nível de satisfação, de dopamina, de lembrança, a gente tem um impacto muito maior. tanto que a Disney hoje o que se faz, não só a gente, o que a Disney faz no Brasil, o que a Universal faz no Brasil em relação a esses eventos, essas ativações, é benchmark mundial. Os caras copiam o que faz no Brasil em tudo quanto é país. Os caras não acreditam. Por exemplo, a gente vai pra Colômbia, a gente vai levar o know-how pra Colômbia. E o cara vai executar lá, se for o caso. Nós só vamos mandar aquilo que é indispensável. Você virou o gringo que te deu o suporte do Colômbia, hoje é você. O seu becker lá. Hoje você é o seu becker. O seu becker estaria, eu acho que ele ia estar feliz, porque... Lá atrás, se eu perguntasse pra você o que você era, você vai dizer, nós somos uma empresa que trabalha com decoração de Natal e Shopping. Isso. Como é que você se define hoje, cara? Um criador de experiência. É isso que eu pretendo ser. Um criador, mas um puteiro é isso também, cara. Também cria experiência. Olha, aqui é um outro business. É sensorial também. É total, né? Como é que a inteligência artificial está entrando no negócio, cara? Maravilhoso, né? Maravilhoso. Hoje a parte de desenvolvimento de projeto, conceito de projeto, hoje não deixa de passar pela inteligência artificial. Sim. Análise de cores, estudo da paleta, estudo do mood do negócio. hoje é absurdo, né? E na execução das coisas, aquela ideia do urso com o cara dentro, pilotando, hoje tem robô? Você já está trabalhando com isso? A gente, lá no meio do caminho, lá, acho que uns 15 anos atrás, continuava inocente ainda o suficiente, quando eu vi que verticalizar estava dando certo, eu falei, qual que vai ser o diferencial perene para um negócio desse? Aí na minha cabeça era a parte tecnológica, robótica, toda essa coisa meio de ciência que estaria por trás do negócio. E aí a gente tinha um fornecedor lá e eu fui louco o suficiente e falava, cara, vem para cá, eu compro a tua empresa, vê aí quanto você quer, eu te pago em três anos e vem para cá. Aí fizemos isso, trouxemos essa empresa para dentro e virou a nossa área de tecnologia robótica. Então você quer fazer o boneco que fala, que conversa com você, com a inteligência artificial, por exemplo, vou escrever aqui, vou mandar o meu nome e ele vai falar, a gente faz. Faço pergunta, ele responde. Exato, eu quero fazer um piso de mil cores que eu vou aqui, vou vendo no meu celular a cor que eu quero e vou gamificar esse piso, a gente faz em casa. ônus e bônus, então a gente tem que saborear esse momento, porque esse momento é legal, da criatividade que entrega. Você vai construir a primeira esfera no Brasil? Será que foi ver a esfera lá? Já foi ver? Olha, é o seguinte, peraí, nós estamos falando da esfera em Las Vegas. Eu sei, opa, meu Deus do céu. A nossa gerente de marketing está hoje lá em Las Vegas na feira de licenciamento. Feira de licenciamento vão todas as grandes marcas que tem propriedade intelectual. Então vai dar coisas de esportes da NBA até a Disney, a Universal, a Paramount, todas que você possa imaginar. Eu vi a NBA com o piso da quadra, a quadra toda de painel, que é um negócio impressionante, cara, a quadra sem jogador em cima, ela é um espetáculo. Então você imagina, há X tempo atrás, eu jamais poderia imaginar a NBA como um conteúdo para fazer uma experiência. Hoje, como você já viu que você já pegou o negócio, a NBA em breve vai estar em projeto nosso. que seria impensável você imaginar isso. Você olha para trás e fala, o que esses caras fizeram? O piso da quadra é um painel de LED. E eu ponho ali o que eu quiser, eu faço um oceano, eu faço uma baleia, faço o que for ali dentro. Só que a experiência de assistir aquilo é... Exatamente. A qualidade daquele negócio é brutal, né? Exato. Cara, onde vai chegar isso? Eu estou vendo aqui, eu estou recebendo de quando em quando uns vídeos no Instagram de empresas que fabricam painéis na China. é insano. Cara, é insano. O cara desdobra, o bolsa desdobra o negócio, vira um painel e está projetando coisa, cara. Insano, você deve ter visto aí, você tem um que parece um plástico, um acrílico e está o ponto de LED ali no tiro. E o cara vai, ele chega na fachada, ele pega na fachada, a fachada... Então, em algum momento, respondendo a sua pergunta da esfera e tudo mais, que eu acho que vai ser em breve, provavelmente esse tipo de revestimento, vamos chamar assim, vai ter o que vai estar, a parte das nossas experiências. Lembra que você pode mudar o conteúdo, você pode interagir com o conteúdo, você pode... Vou chutar, tá? Uma esfera de Natal, um globo de neve, por exemplo, um snow globe gigante, se ele for um painel de LED, você muda. Sim. O tempo que você quiser, né? Então, assim, é... Imagina mesmo. Uma revolução. Grande parte do meu negócio é fazer palestra. E eu já tô vendo um palestrante viajando mais, cara. Vai ter um painel com o palestrante que parece que tá na... E não tô nem falando de holografia, não. Tô falando da qualidade da projeção. Sim, isso é impressionante. Um nível tão grande. É impressionante. E só falta o cara sair dali. É impressionante. É impressionante. Eu acho que é uma revolução, assim... Quer dizer, você acha que é pra aí que vai? Porque se você... Eu acho que vai pra aí, eu consigo ver uma coisa interessante. E eu não vou ter que me preocupar mais em construir a estrutura com pintura, não sei o quê, com textura, etc e tal. Tem uma tela de projeção que faz isso. Ela colore, ela dá textura, ela faz tudo com uma projeção. Então, eu acho que ninguém tem a resposta. Sim. Mas eu diria pra você que acho que vai ser o híbrido. Sim. Você vai ter que estar sempre usando a tecnologia mais moderna pra qualquer coisa. Mas, de novo, quanto mais as tecnologias estão acessíveis, mais o humano, o toque, vai ser exótico. E nesse sentido de exótico, a gente tem uma oportunidade. É onde está... Exato. A experiência, né? Exato. Cara, que divertido que esse negócio é isso. Vai lá na nossa fábrica que você muda de opinião rapidamente. Onde é? É Itapevia, atrás da Cacau Show ali. Sabe, na Castelo Branco? Sei. Indo pro interior? Sim, sim, sim. Tem ali onde tem o painel do cobra ali. Sim, sim, sim. É atrás. Tá. É atrás. Tá. E ali é a fábrica de experiências. Então, que tamanho é isso, cara? 15 mil metros quadrados. O que que virou aqui o teu negócio? 15 mil metros quadrados, 100 pessoas, mais ou menos, na baixa. Se eu botar terceirizados que estão trabalhando lá na ponta, montando, a gente chega até mil pessoas, assim, envolvidas na produção direta. Como é que... Bom, você acaba de me dar uma dica de que você teve que criar uma outra, um outro núcleo, que eu vou chamar de núcleo de RH, tá? De gestão de recurso humano. Que você deve ter um... Deve ser um pesadelo com a tratação de mão de obra. Como é que chama? Neguinho entrando e saindo, entrando e saindo. Como é que é isso aí, cara? Esse é o teu... Qual é o que acontece aqui, Lice? Hoje, por incrível que pareça, é onde dói mais. É? Onde dói mais. A gestão, captação, motivação dessa turma pra trabalhar em situações de alto estresse, hostis, né? Quando você vai montar na madrugada, não tem ar-condicionado, não tem... Enfim, é muito difícil. É muito, muito, muito difícil. Acho que é o maior desafio que a gente tem hoje. Sim. É realmente... E o modelo de home office, de híbrido, né? Como é que você faz isso? Como é que você não perde essa conexão criativa que a gente precisa ter pra resolver as coisas? E você não pode levar uma equipe daqui pra Belém do Pará. Você vai ter que montar a equipe lá. Eu vou montar a equipe lá. A gente vai formando parceiros locais, né? Mas assim, a gente tava falando de inovação e da velocidade da inovação. O que que acontece? Muitas vezes, a qualidade da mão de obra lá na ponta não acompanha o nível de inovação que você vai fazendo aqui embaixo na execução. Sim, sim. Pô, a gente tava falando que eu vou cobrir um negócio com o painel de LED. Legal. A especialidade lá na ponta já mudou. Sim. Porque o cara que vai lidar com o painel de LED já é outro. Eu tenho uma palestra minha chamada Planejamento Antifrágil, né? Onde eu desenho toda a parte do processo e falo, cara, então olha aqui, nós vamos sondar o que que existe, nós vamos motivar as pessoas e executar. Só que tem uma coisa, essa bolinha da execução ela tem que estar presente em todos os estágios. Quando você não dá um mané com papel branco na mão pra fazer um desenho, tem que ter um cara de execução olhando aquilo. Aqui foi o que você comentou, né? Falei, não faz torto não, faz bicudo, porque se fizer torto vai custar 15 pau a mais. A execução tem que estar presente ali, senão no papel vem lindo, né? É isso. Na hora de fazer. É isso. Então a gente como, eu até brinco com o pessoal que a gente é um pouco assim, uma agência de marketing de a gente cria campanhas só que as nossas campanhas tem que virar físicas. A gente constrói tudo. Então aquilo que você pensou você tem que explodir na realidade. Então tem que caber, tem que entrar na porta, tem que ser desmontável. Tudo isso que você está falando. Então é uma equação altamente complexa. É um trabalho bem complicado. Mas também que tem potencial pra... Cara, eu estou viajando aqui. Você está falando que eu estou viajando. Está convidado a ir lá conhecer você e se divertir. Não querei ver. Você e se divertir. Porque realmente é um negócio muito único, né? Vamos dizer assim. Tem poucas, muito poucas empresas que acabaram indo pra esse... E fazendo a solução desse jeito. De novo. A contragosto. fui levado a... Vou usar a minha ignorância genuína aqui. Vou casar. Eu consigo contratar você pra fazer o meu casamento um negócio maluco? Você já fez? A gente vai fazer isso em breve. Porque todas as... Como eu falei, a gente está indo pra entender o que tem oportunidade no live marketing que é tudo. Quando tiver gente reunida, cabe o live marketing. Exato. Cabe. Então vai ser do casamento, a uma festa de aniversário, a um festival, o que mais? A uma feira em que o stand, ao invés de ser aquele negócio de octanorme, pintado de azul, todos eles iguais, eu entendo que as marcas têm que entregar experiências diferentes. Então, legal, tem uma oportunidade aí. Então, assim como a gente fez do evento que eu falei, assim como a gente fez o pulo da experiência, pra nós o nosso próximo pulo é o live marketing. A gente está nessa estratégia de que a gente tem esse reconhecimento. O cara consegue fazer isso? Ele tem competência instalada pra fazer isso? O céu é o limite nesse sentido das ativações de marca. Sensacional. E você está falando de uma coisa que pra mim é sagrada. Eu faço podcast, esse ano aqui eu completo 18 anos na frente do micropone aqui, fazendo podcast. E eu sempre falo pros caras, meu podcast é o seguinte, eu só faço um pedaço dele. O resto é tua cabeça que monta. Então, eu estou narrando pra você aqui uma cena, você está montando na cabeça. E o teu vizinho está montando junto, mas a dele é diferente da tua. Cada um montou uma imagem. Esse é que é bonito. Eu narrei o fato, criei a trilha sonora, você chorou, e ele não. E ele vai ficar emocionado no momento que você não tem a menor... Então eu falei, essa riqueza é um negócio fantástico. E pra mim é mágico. Eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu escrevi e eu sei o que eu estou passando. Agora, como você vai receber? O que você vai sentir lá na ponta é muito parecido com o que você faz, você constrói aquele negócio todo, joga o cara lá dentro. É uma jornada muito longa para conquistar um sorriso, uma emoção, um arquivo lá no cérebro da gavetinha dos inesquecíveis. Exatamente. Daqui a 40 anos o cara vai lembrar quando era moleque eu fui lá e eu sei como funciona isso. Eu levei meus dois filhos pequenininhos, pequenos ainda, tinha um amigo trabalhando na TV Cultura e eu consegui levar meus filhos para dentro do cenário do Castelo Ratimbuca. Eu fiz cenário do Castelo Ratimbuca. Entrou ali dentro com sei lá oito anos e dentro do Castelo... Acabou. Nunca mais esquecer. Nunca mais esquecer. É isso. É exatamente isso. Quem quiser conhecer vocês, vamos lá. Quero contratar, quero conhecer, quero trabalhar, quero ser teu parceiro, onde é que eu procuro? Se tiver algum louco queira trabalhar, vamos embora, porque está difícil. A gente está no Instagram, acho que é o melhor canal, criadores underline exp. Criadores underline exp de experiência. Exato. A gente tem o nosso site, cmaizê.com.br Criadores underline exp. 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 O site é? Cmaizê.com.br Cmaizê.com.br É isso. No Instagram está rolando tudo lá. A gente tem LinkedIn também, então para... Legal. Se aparecer algum maluco aqui queira fazer parte dessa jornada, vai lá no LinkedIn também para participar. Mas assim, é difícil, é árduo, mas tem uma recompensa bacana no final de criar esse momento. isso não cabe na planilha, cara. Eu sei quanto custou, eu sei a demanda que foi, mas essa emoção você não planejou. Não há business plan que resolva isso, né? Meu cara, o grande... Podia ficar com você aqui umas 5 horas conversando. O papo foi muito bom. Mas eu tento segurar em uma hora e vinte, entendeu? Então a gente tenta manter ali para não matar o tempo de vida que está ouvindo a gente aqui. Exato. Tá bom. Bem-vindo, cara. Obrigado. 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 Obrigado.